Você conhece as caixas do padrão elétrico usado pela Enel São Paulo? Eu sou o Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Essa caixa de policarbonato é um dos modelos aprovados pela Enel São Paulo para o padrão de entrada da sua residência. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Embora a vacina já está liberada no Brasil, continue com a sua prevenção. Porque existem grupos prioritários. O objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar essa caixa do padrão Enel São Paulo. Esse é um dos modelos aprovados pela Enel São Paulo. Então vou demonstrá-la de todos os lados possíveis, por dentro e por fora. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ao instalar um padrão desse, eu tive dificuldade na instalação por não ter uma visão dela em 360 graus em todos os lados, por dentro e por fora. Então para facilitar a vida de outras pessoas que forem instalar esse padrão, eu vou fazer essa demonstração. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mostrá-la aqui, desse lado. Olha aqui. Aqui nós temos as furações que o eletricista vai fazer para entrar o ramal principal, que normalmente entra aqui por cima, que vem da Enel. E a saída do ramal da residência, que pode ser tanto desse lado quanto do outro lado. Vou demonstrar aqui na parte de cima, do outro lado, na parte de baixo, no fundo. Olha aí. Também tem essa cavidade como opção para o ramal da residência sair por aqui. E a frente é essa aqui. Como é que eu tiro essa proteção, essa tampa? É simplesmente alavancando, porque ela é encaixada aqui, ela entra escorregando assim e travando aqui embaixo. Então eu vou fazer isso, vou pegar aqui embaixo, vou puxar, vou tirar a tampa, tirei a tampa, por fora, por dentro. Aqui eu tenho a portinhola, ou a portinha, para visualizar o disjuntor, que é essa pequenininha aqui em cima, quando o disjuntor está montado. Nesse caso não está montado. E essa aqui, geral, aqui, da parte do disjuntor, para uma possível troca do disjuntor, no caso de problema ou também de instalação. Então ela é assim. Por dentro e por fora. Agora eu vou demonstrar a caixa. Vem essa conexão para fazer aquela ligação pelo fundo lá, que ela é opcional. Se a pessoa quiser passar por aqui, ela passa. Se quiser passar pelo lado, ela passa. Isso se tratando do ramal residencial. Então essa peça vem dentro da caixa. Aqui vem a base para prender o relógio aqui, na altura necessária. Se você quiser prender, que o seu eletricista for prender. Tem aqui, ó, a base para nós posicionarmos o disjuntor. E essa aqui é para separar aqui, ó. Função relógio, função disjuntor. Essa caixa que eu estou demonstrando aqui, eu já demonstrei outra que vai em muro no meu canal. Essa aqui é que vai na lateral do seu terreno. Quando você vai comprar essa caixa aqui, ó. Que não tem o visorzão grande aqui. Isso aqui é tudo um visor. Essa vai na lateral do terreno. Quando você vai comprar, o vendedor geralmente pergunta. Você vai instalar no lado direito ou no lado esquerdo? O que significa isso? Significa que se você for instalar no lado direito do seu terreno. Quando você está de frente para o seu terreno. Você vai identificar a mão direita e a mão esquerda. Então, se você for pôr na direita, toda a fiação e a bengala que é instalada no poste ou no muro, ela vai ter que entrar ou no lado direito, nesse caso, ou no lado esquerdo, nesse caso. O cara para montar para você, ele precisa dessa informação. Porque se ele monta no lado esquerdo e quando chegar na sua residência, for lado direito, você vai ter um certo trabalho para rearranjar tudo aqui dentro. Então, essa caixa, ela foi construída para instalação lateral. No canal eu tenho um vídeo que demonstra a caixa que foi construída para instalar em muros e calçadas. Onde você só tem o visor para o lado de fora da rua. Nesse caso aqui, o leiturista, ele vai ter que entrar na sua propriedade, no seu terreno. Ou então, ter um espaço para leitura no seu terreno. Porque se ela vai estar dentro do seu terreno, do lado do muro, seja direito ou esquerdo, ele precisa fazer essa leitura. Então, eu vou demonstrar aqui por dentro. Eu já falei aqui, já demonstrei, mas vou repetir. Essa é a base do disjuntor. Essa é a proteção que separa esse comando aqui, né? Essa área do relógio, né? Muitas vezes para evitar fraude, furto. Já que aqui o relógio é instalado aqui em cima. Entra três fios em qualquer lado desse aqui. Entra dois no relógio. Dois mais o neutro. Duas fases mais o neutro. Então, entra duas fases no relógio e sai do outro lado do relógio. Entrando aqui para ligar no disjuntor da propriedade, da casa. E sai aqui do outro lado do disjuntor para dentro da casa aqui. Pode ser por essa passagem. Então, é assim que ela é por dentro. Olha aí, deixa eu aproximar mais. Olha lá, por dentro tem aquela cavidade. Esse espaço aqui, tem aqui. Tem caixa desse modelo de material ou de fabricante. Não sei do mesmo fabricante. Mas tem caixa no mercado que aqui, ó. Ao invés de eu passar aqui o fio de aterramento aqui. E o fio neutro aqui para ligar na casa. Tem um parafuso metálico aqui, ó. Tem modelo que vem um parafuso metálico. Que eu prendo o neutro que vem da bengala lá aqui. E aqui embaixo, como ele é passante, eu consigo prender o neutro e o terra fazendo o aterramento do neutro aqui no padrão elétrico. Então, é assim que é por dentro da caixa desse modelo. Essa caixa é de policarbonato. Como nós podemos ver aqui, ó. Ela é mais alta. Tem caixa mais baixa no mercado aí. Que antigamente, essas caixas mais baixas não entrava com facilidade o relógio trifásico. Então, muitas vezes a pessoa vê diferença do preço de uma caixa baixa para uma caixa alta. Embora ela não percebeu se é alta ou se é baixa. Ela vê uma diferença. Acha que aquela mais cara, o cara está cobrando mais. Uma porcentagem de lucro maior. Quando, na verdade, é que para fazer uma caixa mais baixa, é mais barato do que para fazer uma caixa mais alta. Esse era o principal objetivo do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Ative o sininho. E compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim. E ative o sininho. E ative o sininho. Obrigado.